E aí galera, aqui é o Diego Acadêmico, mais um review de Dragon Balls SH Figuarts pra vocês. Todo mundo sabe, esse aqui é o Golden Freeza. Vamos lá, vamos fazer o review, vamos abrir a caixa, vamos comparar com o Freeza clássico, pra todo mundo tirar dúvida e tal, que ainda tinha. Olha só, é uma caixa meio roxa, assim como a caixa do Freeza clássico. Algumas poses atrás, junto com o Super Saiyajin Blue. Bem legal né galera, é uma caixa pequenininha de tudo. Pra vocês terem uma noção, como essa caixa é pequenininha, eu peguei a caixa do Goku Super Saiyajin God, Super Saiyajin, Super Saiyajin Blue, enfim, que é alto tamanho padrão. E vou colocar do lado da caixa do Freeza. Pera aí, deixa eu tirar o Freeza daqui. Pra todo mundo conseguir ver a diferença de tamanho. Como ele é pequenininho. Tá vendo? É, a caixa dele regula mais ou menos a caixa do Jaspion, um pouquinho maior que a caixa do Jaspion. Tá? Legal, porque né, ocupa menos espaço, apesar de ficar, desalinhar toda a coleção, pra quem gosta de deixar as caixas lado a lado e tal, mas enfim. Vamos abrir, vamos ver como é que é o Golden Freeza. Ó, tá lacradinho, tá? Tá aqui o Durex, eu vou usar meu estilete do mal. Se quiser. Ô, louco. Tá bom. Achei que eu não queria abrir, ficar lacrado pra sempre. Super simples, hein? Não tem base, não tem muita peça, não tem efeito. Tá grinho demais. Nossa, velho, eu jurava que ele tinha alguma coisinha extra, mas isso aqui é puro pra vender mesmo, né? Caralho, velho. Bom, faz parte da Bandai fazer isso, né? Então vamos lá, vamos mostrar primeiro aqui, ó. Ele vem com o rabo dele, né? A cauda dele. Você faz assim como no outro Freeza, né? Coloca aqui no furinho. É... Deixa eu tirar esses plásticos aqui. Não vou nem pausar o vídeo, cara. Você faz assim, né? Coloca aqui, pronto. E aí você ajeita como você quiser, assim como no outro Freeza, que tá fora da imagem, né? Vamos deixar ele aqui, porque já já ele aparece junto com o Golden. Mãozinhas. Ele vem com três só. Tá aqui. Mãozinha pra soltar o Death Ball. E duas mãozinhas abertas. E só, gente, mãe. Que preguiça de fazer peça, hein, Bandai? Puta merda. Pelo menos tem três heads. Ó. Três heads. Uma dando a risadinha clássica dele, né? Uh, 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 uh. Aí tem a risada. O rosto sério, o rosto gritando de raiva, com o olho vermelho bem arregalado, né? Bem legal. Pelo menos veio três heads. E tá aqui, Golden Freeza. Vamos ver as articulações. Apesar... Ah, uma coisa que pelo menos tá melhor que o anterior. É isso aqui, ó. Que eu reclamei no review do Freeza. Que a cor tá diferente no ombro e tal. Pelo menos nesse aqui tá tudo dourado. Apesar de ainda ser diferente a cor. O tom de dourado é diferente, tá vendo? Mas pelo menos é da mesma... É... Camufla um pouco, né? As articulações provavelmente vão ser iguais a do Freeza original. Ó. Articulação do pano joelho. Articulação do pé. Bem legal. A figura do Freeza é sempre foda, né? Olha só a articulação do braço. Na articulação da Red Sculpt. No peito. Bem legal. Vamos ver como é que ele fica com o outro Freeza? Porque a galera tá esperando isso, né? Golden Freeza e Freeza lado a lado. Ou seja... Eles são exatamente do mesmo tamanho. Tão vendo isso? Mas tem uma diferença do tamanho da cabeça. A cabeça do Freeza é maior do que a cabeça do Golden Freeza. Que é assim mesmo que aparece no anime, né? Ó. Cara, a pintura desse Golden Freeza é muito bonita, gente. Muito bonita. Eu não sei se a câmera vai conseguir passar isso. Mas na mão, velho. Ele tem um dourado muito bonito. É uma figura muito bonita. Não adianta falar que não é. E é o seguinte. Esse Golden Freeza... Na minha opinião... Deixa eu só parar aí aqui com o Freeza lado a lado. Pra todo mundo ficar vendo os dois juntos. Bom, galera. Agora falando um pouco dos dois. Que é o seguinte. É óbvio que eu recomendo o Golden Freeza pra quem coleciona Dragon Ball Z. Porque... Pelo menos pra quem tá comprando todos. Ou quer montar a linha Dragon Ball Super. Enfim, ou ter todas as transformações do Freeza. Que uma hora a Bandai vai soltar as outras, né? Mas, assim... Se você não for aquele cara mais... Só quer as figuras clássicas. Não tem por que você ter esse Golden Freeza, né? Ele simplesmente é só pra completismo, praticamente, né? Pra você poder fazer par com o Goku. E com o Vegeta daqui a um tempo, né? Mas é óbvio que eu recomendo ele. Porque ele é muito bem feito. Uma figura foda. Eu, no começo, não tava querendo ele. Mas depois eu comecei a gostar. Dificilmente eu não gosto de uma figura Dragon Ball Z, né? Eu reclamo um pouco no começo. Mas depois eu fico com vontade de ter. E... A minha nota pra esse Freeza é 9. Por que que eu tô dando 9 pra ele? Por dois motivos. Primeiro. É muito complicado fazer ele parar de pé. Porque ele não tem... O rabo é pesado. E ele não tem base. Então você tem que ficar um tempo ali fazendo com que ele se equilibre, né? E isso é chato. Segundo ponto. Falta de peças. Putz, cara. Não manda um efeitozinho. Duas mãos a mais, entendeu? Na minha opinião, isso aí faltou. Eu acho que se você também... A falta de equilíbrio dele precisava de uma base. A Bandai... Podia ter mandado uma base, né, galera? Então 9 é uma nota muito boa pra ele. E é isso, galera. Se você também quer ter esse Freeza Golden... É... Vai chegar no Center. Provavelmente junto com o Goku God. Então fiquem espertos aí. Porque deve estar muito próximo já à chegada. E o link tá aí embaixo pra você poder fazer a reserva. Beleza? Então é isso. Esse foi o Golden Freeza. O próximo review vai ser Goku Awakening. Que é um dos que mais a galera quer ver. E eu quero agradecer o meu amigo também. Assim como eu agradeci no review do Goku God, né? Que ele me deu os dois de presente de aniversário. Fiquei muito contente pela atitude. E, baby... Nossa, fiquei muito feliz. Muito obrigado, brother. Você é foda, sabe disso. Então é isso. Um grande abraço a todos que estão assistindo até aí. Fico por aqui. Comenta, curte, compartilha aí pra ajudar o canal. Beleza? Um grande abraço. Fui. Fico por aí. Amém.